E aí depois, agora eu vou descredibilizar a experiência inteira, né? Mas vi ET também. Sério? Mas do jeito que falam? Cinza cabeçudo? Mano, não. Azul, meio diferente, assim, uma cabeça. Depois joguei no Google, dá uma olhada aí, Arcturianos. Arcturianos. Eu vi esses bichos aí, olha aí. Mano, e quando você viu o que um ET do lado você tava vendo você? Opa, um ET ali. Opa, bom. Não, essa é a brisa, não é pra fora. Eu não abri o olho e vi uma nave estacionando, três caras saindo e ti from home. Simplesmente tava de olho fechado e chegou, tá ligado? Três desse, aí eu ia ir. Caralho, eu ia ficar em choque se eu visse uma porra dessa. Não, eles parecem ser simpáticos.